Salve, salve pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa, você está no canal do Barbeiro Barbosa, tem mais de 100 vídeos, aulas, e hoje eu estou aqui com ele, o Seu Osvaldo, 99 anos, né? De nada, meia meia, meu irmão, que é? Meia meia? Não é 99 não? Não, é o contrário, não? Ah, então virou, ó, 99, vira, meia meia, quase lá, mas já é um cara de experiência aí, bastante vivido, e hoje vai estar conosco aqui, né, sendo modelo do nosso vídeo, nós vamos fazer um degradê aqui, na navalha, no nosso tiozão aqui, no Seu Osvaldo, tá? Ele topou o desafio, ele já corta bem baixinho já, o cabelo normalmente bem baixo, e hoje nós vamos navalhar esse cabelo grisalho aqui, né, tá grisalho que ele também já deu uma pintada também, para dar uma migué, nós vamos fazer esse trabalho hoje, então acompanha, você que me segue aí, o show já vai descendo o like, e vamos lá fazer esse trabalho. Vou com a minha máquina, como eu já mostrei para vocês aí no último vídeo, né, máquina aqui da UAU, personalizada, o cabelo dele já, já é um cabelo que está bem curto, então, como está bem curto, não tem muita coisa o que fazer na redução do volume, nós vamos fazer um navalhado bem alto aqui mesmo, para dar aquele destaque, tá bom? Se tivesse um formoso, nós iríamos primeiro trabalhar, reduzindo o volume do cabelo. Então, eu vou pegar bem aqui, ó, quase um high fade mesmo, para dar um destaque. Seu usuário passa sempre aqui na frente da barbearia, para falar a real, primeira vez que estou cortando o cabelo dele. mais, aceitou o desafio, então, vamos lá, ó, até o meio, estou fazendo um high fade aqui, né, bem mais alto, percebe isso aí, que é a parte da coroa do cabelo dele, essa região aqui, o cabelo vem até aqui embaixo. Nós vamos também mostrar como trabalhar em cima com a tesoura, vai ser um corte completo, direto, né, como temos acostumado a fazer, sem mimimi. Se você perceber, é um cabelo que, ele é bem claro, né, tem pessoas que tem dificuldade no cabelo brisário, porém, se você costuma fazer, você vai ver que também tem uma certa facilidade, né, sai aquele efeito ali do degradê, sai com mais facilidade. Fez essa preparação, ó, vamos estudar essa preparação, um lado, tá, o outro lado, muitas pessoas têm dificuldade ainda na simetria, sempre é bom fazer um pouco ondulado, assim, ó, para poder dar o efeito legal do feito. Logo após isso, vocês que veem que normalmente trabalham como escovinha, vem com pente um, né, pente um na regulagem baixa, pente um na sua regulagem baixa, tá, pente um, na regulagem baixa. Eu vou trabalhar com ele aqui, ó, nesse movimento em C, ó, que maravilha. Trabalhei praticamente na metade aqui, ó, na metade dessa região que nós vamos trabalhar com o marco. Fez isso com o vinte e um, volta com o vinte e dois, rapidamente, sem o migué. Só de passar um em A2, como o cabelo ele é grisado, ele tem essa mista, né, do cabelo mais claro, cabelo um pouco mais escuro, então ele dá aquela disfarçada bem, né, só, ó, nesse ângulo aqui é bom para você ver o movimento com o marco. Para você ver esse movimento aqui, ó, ó, né, é sempre esse movimento em C, tanto na baixa como na alta, sempre esse movimento em C. Mas o que nós percebemos? Que o cabelo grisário, por ele ter essa mistura, né, dos fios, o fio claro com o fio escuro, não fica tão em ênfase, tão em evidência, a marcação ali, a marcação não fica tão forte, né, se você perceber a marcação de cima aqui, ó, ela não está tão forte, tudo isso por esse motivo, por um cabelo mais grisalho. Procurar aproximar bem mais aqui, ó, para percebermos bem, ó, não fica tanta marcação, tá vendo? E aí, como já trabalhamos com o K1 e K2, vamos só trabalhar com o pente um e meio aqui, ó, é lei, né, é o segue passo a passo aí rapidinho. Se não chegamos, aí estamos perto dos 100 mil inscritos, porque eu estou gravando esse vídeo, e o dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com 99 mil inscritos, cara, estamos chegando a 100 mil inscritos aí no YouTube, quero agradecer você que me segue, você que não é inscrito, se inscreva, tá, você que não é inscrito, se inscreva, vamos pegar bem essa lateral aqui agora, nesse ângulo, show de bola, ó, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aqui é só o Miguel, o pente um e meio, tá saindo bem pouco o cabelo mesmo, só para conectar mesmo e nós trabalhamos a risco de baixo. Se inscreva, nos ajuda a crescer, isso é uma motivação, cada inscrito, cada like, cada comentário positivo, isso é uma motivação para o nosso trabalho, tá bom? A um, depois, vamos voltar com a um só de Miguel, a um alto, como eu falei, o cabelo visar, ó, tem bem uma facilidade, uma facilidade bem mais, por isso que eu estou vindo aí com, estou vindo com o pente em meio, porque, bem mais fácil, né, do que o normal. Agora, ó, para analisarmos bem, ó, já sumiu a marcação de cima, temos só a marcação de baixo, que vai ser, também, bem mais fácil do que o cabelo mais escuro. Vem com o pente em meio, clareando primeiro essa marcação, ó, rapidamente, sem subir muito, perceberam que eu comecei primeiro na de cima dessa vez, né? Fez na baixa? Levanta um pouquinho a lâmina, ó, fiz na baixa? Levanta só um pouquinho a lâmina, ó, alta, ó, baixa, média, alta. Tá na baixa? Dá uma levantadinha só na lâmina, e, ó, com a ponta da máquina você vai subindo um pouquinho mais, só com a ponta, esse é o detalhe do corte, só com a ponta. Você coloca na alta agora para finalizar, e trabalha com a ponta mesmo, com a máquina bem inclinada, bem inclinada, dessa forma aqui, assim, ó, bem inclinada, ó, com uma ponta ou com a outra ponta. Tá sempre bem inclinada, na velocidade ali que você conseguir dominar esse trabalho. Fez isso, agora, ó como ficou bem claro, bem de leve, quase não aparece essa marcação. Agora a gente vai vir com a zero na baixa, bem com a pontinha da máquina, com a meia, e se houver necessidade, na alta. Só para dar aquela migué final, aquele disfarce. Esse é um cabelo que, por ter essa certa facilidade, o pente de disfarce ajuda ele a ser mais rápido. Mas até ser um pente ali, numa hora ou outra você vai ver que você consegue executar, mas vai ter uma dificuldade maior, né? É sempre bom investir nos pentes de disfarce. É muito importante você ter esse material. Olha só como já deu aquela clareada. Sensacional. Então, fez isso, já dá para navalhar aqui, mas vamos fazer o outro lado para trabalhar com chave de ouro aí nesse cabelo. Tá? Então, agora nós vamos pegar essa lateral aqui. Vou pegar nesse ângulo para que você possa ver o movimento com a máquina. Vou fazer um pouco mais rápido para você ver o movimento com a máquina. na baixa, na regulagem baixa, meia, e na alta. Depois que você domina a técnica, fica bem mais fácil de você poder conseguir executar esse disfarce de uma forma mais rápida. Zero na baixa, zero na meia, sempre com a pontinha, baixa, meia, e a alta para finalizar. Posso voltar com o pente meio aqui, para você ver que é a necessidade. Sempre trabalhando com a ponta da máquina. Parece que estou subindo aqui, mas estou trabalhando aqui, não aqui em cima, na parte de baixo. E é isso, vamos deixar os seus lados com 66 anos aqui. O desafio do vídeo é esse, deixar com 66 anos. Chegou com 99 anos, vai sair daqui com 66 anos. Show de bola. Uma das dificuldades do cabelo grisalho, embora, como eu falei, da facilidade, é que às vezes tem um pigmento mais escuro, mais claro, e isso pode dar alteração. Às vezes você não vê aquele resultado, você fala, meu, o corte não ficou tão bacana. Eu segui o passo a passo, mas parece que em algumas regiões ficou mais escuro, eu estou mais claro. Mas é por conta dessa mistura das cores. Então você tem que também entender o que você está fazendo. Não é ficar chapado ali, porque o cabelo está de uma forma, porque acabou não disfarçando bem. Ah, parece que eu não disfarcei bem. Mas às vezes tem um tom mais escuro, um tom mais claro. Então você tem que analisar sempre essa etapa. Subi para o pente meio aqui rapidamente. Botei o colmo só para tirar um pouco do volume, que aqui estava bem para baixo. E é o mesmo segmento, zero baixa. Não tem segredo. É você só focar nesses detalhes. Zero meio, zero na alta. Você que ainda tem dúvida em fade, está vendo nossos vídeos aulas, está falando, pô Barbosa, eu queria algo a mais, eu queria um treinamento, eu queria um aperfeiçoamento. Eu tenho um curso online, que é para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Pessoas até de fora do Brasil já comprou esse curso. É a base do fade. É um curso só sobre fade. Completar sobre fade. Eu vou voltar aqui só fazendo a preparação enquanto eu falo do curso. Completar sobre o fade. Temos low fade, mid fade, high fade. A diferença do baixo, médio e alto. Mostrando detalhes mesmo. Detalhes bem mais detalhados do que aqui, estamos mostrando aqui no YouTube. Tem certificado. Fica um ano disponível para você esse curso. Um ano. Para você ver e rever quantas vezes você quiser. E o melhor de tudo. Além de você ganhar certificado com esse curso, de você conseguir dominar essa técnica, o melhor de tudo está no quê? No valor. É um valor acessível. Qualquer um pode adquirir esse curso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho condições. É um dinheiro, é um valor que você vai olhar e falar se eu realmente quero crescer e dominar essa técnica, eu vou conseguir esse valor. Eu já fiz um valor bem simbólico mesmo para pagar as despesas ali, dar um investimento também, para ter um retorno, para me poder semear em outras coisas, mas eu já fiz um valor bem em conta para ser acessível, para ajudar as pessoas. Então, se você está precisando de ajuda, além do YouTube, nós temos esse curso. Eu vou deixar na descrição do link, tá? Esse curso. Você que já é nosso aluno, manda o seu documentário para nós, como eu tenho pedido. Manda o seu vídeo falando o que você achou que vai passar aqui no canal. Eu vou colocar você para falar aqui no canal o que esse vídeo fez na tua vida aí, através do conhecimento lá, o que aconteceu. Vamos analisar agora bem próximo, ó. Bem próximo. Tá bom? Então vai estar na descrição do vídeo aí o link do nosso curso lá na Hotmart, a base do fade. Olha só. É, mano. Show de bola, tá? E agora nós vamos navalhar para ficar sensacional. Vamos navalhar esse cabelo agora, tá? Como de costume, muitas pessoas perguntam. Eu uso, a que eu mais uso aqui é o Wilkson, tá? Não tem segredo, se você tem dúvida de como cortar, você vai pegar aqui, vai dar uma dobrada, ó. por topo. Abriu. Só encaixar aqui, ó, na navalha. E joga por cima, fecha. Tá bom? Essa é a minha navalha também personalizada. Tá vendo que eu gosto de coisa personalizada, né? Quer dar um presente para Barbosa? Comprar algo personalizado e chega junto. Nosso cheio. você me gosta de colocar aqui na ponta da luva e vamos lá, né? Passar esse gelzinho aqui. O cheiro, 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 né, Seu Zá? É, Seu Zá da primeira vez. Tá gostando, Seu Zá? Legal. Dá pra ver. Dá um em descer também no... com água, que ajuda bastante. Pegar mais um pouco de cheiro, que faltou ali do outro lado. já vamos deixar do outro lado pra navalhar esse cabelo. É muito importante além da preparação, você umedecer bem, né? Com produto, de qualidade, pra na hora do deslize com a lâmina você conseguir um bom resultado. Fez isso? Agora vamos renovar. Esse cara aqui vai sair renovado hoje, né? Depois desse vídeo aqui, ó, já não vai ser nem 99, nem 66. É 16. Então, aí já... Aí, gostou, hein? Então, vamos lá. 16 pra cada fio. Brincadeira. Aqui, ó, discretamente, né? Senhores, tem uma pele bem fina, então nós temos que tomar cuidado. Tanto criança como o pessoal também já de idade, eles têm a pele mais fina, então tem que tomar cuidado, tem que tomar leveza. Eu sei que... É um desafio fazer na navalha, né? Aqui, ó, o acabamento dele é bem suave, quase nem tem um pezinho aqui, porque nós vamos navalhar tudo. Você vai esticar com o polegar e vai vir bem suavemente, bem suave, porque é uma pele mais fina. Se você forçar muito, pode até acontecer o quê? De cortar essa pele, entendeu? De ter um corte. Então vai ser sempre bem suave, bem suave, sempre esticando o polegar, vindo bem suave. Às vezes, é normal, o pessoal de mais idade, ter até umas feridinhas, às vezes, no couro cabeludo, de alguma espinha que dá, às vezes, inflama o folículo, né? os poros aqui. Então você tem que ter também um desvesse suave com a mão, bem de leve. Tá de leve, seus olhos? Tá sentindo? Não, não, não tem sentido nada, não. Nada, tá de boa, né? É isso, bem de leve, bem de leve, com cuidado, né? Com muita calma e atenção, principalmente, para poder executar esse trabalho corretamente. Olha que maravilha. sem pressa. Dá para fazer rápido, Marvosa? Dá para fazer rápido. Só que igual eu estou falando, é uma pele que requer um cuidado melhor, né? Ser um pouco mais lento aí para você não cortar o cliente. Se você perceber, eu fui rápido na hora que tinha que ser rápido. Fui rápido com o pente 1, com a 2, né? Agora, para lavar, é hora de dar uma freada. Tem que dar uma freada, entendeu? Mas olha só como já está ficando sensacional. É um corte e é um outro corte. Falei que ia passar na vara e... Mas vai passar na vara aqui? Vai ficar novo, vai ficar novo, novo de novo. Baixa bem que nós temos alguns minutos disponível ainda. Ó, aqui, já percebo que está um pouco mais grosso que está mais em cima no couro cabeludo. Então, eu consigo até ter uma agilidade a mais. Só que a leveza na mão continua. Não é porque eu estou ali, né? Um pouco mais rápido que eu não estou com a mão leve. Quem que está com a mão leve? Como eu falei, isso aqui foi um desafio, tá? Normalmente, quem tem um cabelo grisalha eu mal faço navalhado. Às vezes é um cabelo na zero, na um, na dois. Depende muito do estilo de cada um. Aqui, o seu Oswaldo, por que eu quis chamar ele? Direto ele passava com o cabelo até com desenho na cabeça. Falei, é ele mesmo que eu quero. Então, vamos passar esse... Fazer um degradê navalhado nele, né? Ele gostou muito da ideia, está aí conosco. Tá? Mas analise o seu cliente. Não vai querer lançar navalhado em todos os coro que chegam na sua barbearia, né? Veja se realmente ele topa, ele quer. Tem uns coro que querem dar uma modernidade, né? Querem jogar um aspecto mais moderno. E aí, você vai que vai. Mostra que também você desenrola também. Tá bom? Se não, não tem problema. Isso aqui é só um vídeo aula para adquirir conhecimento para você. Sempre esticando com o polegar e navalhando bem. Às vezes tem coroa que eu atendo aqui que passa a navalha na cabeça toda. Então, você já está aprendendo aqui como ter um cuidado a mais. Tá? Em breve, eu vou fazer um vídeo desse. Um carecão. Navalha em tudo. Vai ter até toalha quente na cabeça do modelo. Aqui já não precisa tanto. Entendeu? Olha que sensacional. Falta só esse pedacinho aqui, né? E aí depois disso é só alegria. Vamos dar um tapa de leve na tesoura também em cima, né? Dar uma acertada no cabelo dele. Então, você que tem dúvida na tesoura, fica aí. Não corre não. Fica aí no vídeo aí. Tá? Fica aí no vídeo que vai ter também nenhum corte. Tá vendo? Você percebeu? Tem que tomar cuidado. Tem que sempre vir de leve pra que não aconteça nenhum corte. E aqui, ó. Esticando bem. Põe a orelha pra baixo. Estica pra cima. Não estou preocupado com o tempo porque se você quer aprender você também não tem que estar preocupado com o tempo. Isso daqui é pra quem quer aprender, né? Quem não quer aprender tchau. Tá liberado a saída do vídeo já. Tá bom? Não é vídeo rápido hoje. Hoje é vídeo de aprendizado. Então, ó. Olha só. Que sensacional. O disfarce. Um high fade, né? Agora nós vamos trabalhar na parte da tesoura. Na parte da tesoura sempre umedecendo bem o cabelo, tá? Sempre umedecendo bem o cabelo. É um cabelo a qual ele dá aquela penteada pro lado. E aí, na hora de umedecer eu uso água. Isso aqui é um spray. Uma galera perguntou pô, que spray da hora esse? Você pode deixar no mercado livre em vários lugares. Apertou aqui, ó. Olha o jato que sai. E aí não molha. Sai aquelas partículas bem pequenas. Não fica escorrendo no rosto do cliente. É bacana. São coisas diferentes que diferenciam o seu trabalho no dia a dia na barbearia, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó. umedecendo bem o cabelo o cabelo dele olha só agora. Pentei pro lado, né? O cabelo dele é o cabelo que ele pentei pro lado. Não temos uma coisa que acertar. A única coisa que nós vamos acertar é mais aqui na lateral, porque ficou caindo em cima do nosso face o cabelo dele. Então aqui nós vamos trabalhar no ângulo de 45 graus. Tá? sempre, ó, pegando aqui bem o cabelo e, ó, 45 graus. Olha só. Eu vou até vir aqui, ó. Você vai ver. Eu vou trabalhar por 45 graus até o final. Então, olha o tanto de cabelo que fica. É um torrente no corpo cabeludo. Não puxa muito. Se é pra reduzir o volume, pode puxar mesmo, deixar muito o cabelo pra fora e cortar. Tá? Que aí você vai ver o resultado. Ó. Muito importante também a ergonomia de como você tá segurando a tesoura. Isso vai te auxiliar a você não ter lesão, nenhum problema futuro. Ó, como já saiu o peso. Só com 45 graus já saiu aquele peso lá. Você pode vir também com o pente corrido, você entra com a ponta rente ao corpo cabeludo e a parte de trás você vai subindo aqui, levantando. E aí você consegue trabalhar só na ponta do cabelo, ó. Ó. Só na ponta do cabelo, tá? até daquela uniformizada legal aí. Ficar melhor e mais próximo. Olha só já como já deu uma uniformizada. Entendeu? Aqui, ó. O cabelo dele tá um pouco mais escuro, então aparentemente vai estar maior. Mas aí vamos passar a tesoura só pra dar uma olhada. É um cabelo mais fino. Se quiser usar uma debaçadeira pode usar, mas se você percebeu não teve nem tanta necessidade da tesoura de debaço. Aqui, ó. Só esse detalhe. Agora vamos só... Olha só o que tá passando aqui, ó. Vamos só dar essa unificada de leve, né? Nessa região do cabelo dele. Só pra um nível que trabalhamos com 45 graus aqui, ó. Bem de boa, ó. Bem de boa. Bem tranquilo, ó. Tá? Sempre nessa posição. Tem uma das pessoas que às vezes trabalham com a mão muito levantada e isso acaba ocasionando um desconforto. Por exemplo, se você trabalhar aqui, ó. Tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Trabalha assim. Eu trabalhava assim. E aí gera desconforto, né? Na região do seu ombro. Até na região do seu antebraço, dependendo do movimento que você faz com a tesoura. Então é muito importante você ter essa ergonomia aqui. esse movimento. Quer aprender como cortar assim? Corre no meu vídeo aí que eu tenho um vídeo de tesoura que eu mostro toda a parte de posições e ergonomia da tesoura. Aqui eu só tô só dando uma setada puxando o cabelo dele. É, abaixa um pouquinho aqui. Você vê que não tem muito. É um cabelo bem fino, né? Um pouco raro. Então a gente tem que respeitar. Não é tirar muito. É mais uma unificada pra poder dar um volume. Pra ele poder manter ali o cabelo. Se você tirar muito, vai ficar o cabelo muito curto. e aí vai ficar bacana pro seu cliente. Vou rodar aqui pra puxar mais 45 graus. Fiz isso. Deixei novo de novo. Novo de novo. Na bala, né? Está aí então o seu Osvaldo por todos os ângulos. Por todos os ângulos pra você. Vai aí, galera. É, pode falar. Vai aí. Vai aí, galera. Pode vir aqui no Barbosa. Deixa eu virar aqui que a gente vai falar. Deixa eu virar. Virar a tua cadeira. Olha só atrás como ficou legal. Tô deixando bem próximo pra você ver bem. Tá bom? Do outro lado aqui o seu Osvaldo quer te dar uma palavra. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo quer te dar uma palavra. Então, pra encerrar o vídeo manda todo mundo se inscrever. Dá um like. Ó, pessoal. Se inscreve aqui com o Barbosa que é clafiável. O cara é gênio. Muito obrigado, seu Osvaldo. Desce o dedo no like. Comenta aí. Seu Osvaldo, não mais 99 anos, nem 66 anos. É 50. Melhorou. 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 Chega no Xaveca aí, na Zéca. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bate aí. Valeu!